Fala colega, tudo bem? O que foi? Esse aqui é o cunha do comércio aqui. Epa, eu vou entrevistar aí, qual o teu nome? Meu nome é Ivan. Quando o senhor tem? É bom aí, é... 60 anos, quero me aposentar, vê se ajeita aí pra 60 anos. Tá bom, o senhor é casado sem filho? Tenho filho, tenho filho. Tá casado? Não, casado. Nasceu onde? Nasci no Piauí. Epa, Piauí esse. O senhor é trabalho, estudo e aposentado, olha pra cá. Eu quero me aposentar. É, aposentado, né? Qual o teu nome então? Ivanildo. Obrigado, fica com Deus aqui, com o amigo dele aqui, Lucivaldo. É isso aí.